Em certas noites, ela seria ainda a esposa, é mesmo a amante, pois ainda será sempre para ele a mais exagera, mas uma amante com quem não tivesse que incomodar-se, nem que constranger-se, que, sem tédio aparente, aceitasse as suas maluquias, ou suportasse as suas brincadeiras, que sem fadiga. Visível, estivesse sempre pronta para as viagens, para as expedições, para as perpétuas mudanças do lugar que o esperasse sempre e nunca o fizesse esperar, que sem compartilhar a sua febre de atividade, se associasse e se reclamasse só a tudo quanto ele aproveitasse empreender, para que se sentasse ao lado dele na carruagem puxada, a quatro jogasse a barba, doasse para parte nas casadas, ou acompanhasse o teatro, sempre com um sorriso no sábio, sempre com doçura na voz. Para Josefina, finalmente reserva ele, nos seus desenhos políticos, um papel à parte, a exiferença que ela pretende reconstituir fato, no seu entender, dois elementos primordiais, A nobreza e o clero encariga-se de atrair, de juntar este, e conta com sua mulher para vencer a outra, sem fazer ideia clara da hierarquia historiosa, e que estava submetida à antiga sociedade francesa, das insensíveis, cada ações que eles tenham entre si, os diferentes grupos e os abismos insuperáveis que os separavam. Encara esse sociedade, como sendo toda ela de uma peça só, Josefina, pensa ele, fez parte dela, poderá trazer-lhe a, ser a junta dos emigrados, da gente da corte, ou da nobreza de todos aqueles que se constituíram. O velho mundo francês, o natural e desenhado intermediário, será a dispensada dos benefícios, a distribuidora dos favores, a reparadora das injustiças, a trara, ou pouco e pouco do campo inimigo, todos aqueles desertadores que ele, Bonaparte, tem que fazer reentrar na pátria e servirá mais tarde, de lação entre o que resta do antigo regime, é tudo quanto se ergueu de novo. É forte, dúvida, que o papel é belo, está bem traçado para desempenho. Lá, Loura Josefina, tem uma facilidade natural, a poeteza, a elegância necessária, e possui num grau supremo a propósito das frases amáveis, e bem escolhidas, a genocidade, a graça, oferecendo presentes, o trato dos acolhimentos, quase respeitosos, ou uma maleabilidade, que lhe permite aproximar-se de todos os meios e de estar de cada uma a sua vantagem, o que lhe falta, e as relações que vão na parte, e dissemão, as que ela formou depois da revolução, não podem servir, a serem próprias para prejudicar o novo governo, se logo desde o princípio o consumo não tivesse imposto ou rompimento, portanto, no princípio ela encontra-se muito isolada, mas a proporção que vão na parte sobre os obstáculos aflarem-se, as gradações aflarem-se, as ambições acordam, não é migração como em vários, cada qual vai ter que ser a procurar que o contato fortuito pode ser com aqueles voarem ou com aqueles tachos em que se há essas remotas parentescos vagos e, até aí não confessados, recorrem-se a subalternos, a antigos salvadores, e em breve se estabelece um corrente trazendo toda a antiga sociedade. A pretendente é precisada quer para o Salão Amarelo das Filharias quer para o Salão de Estouque da Malmissão. Não se acredite que essa corrente é da vida de Josefina, que se pronuncia porque ela nasceu, tachos e foi bom, né? Existe unicamente porque Bonaparte arrastou Josefina na órbita da sua fortuna. Chegou-se a ela por ser Madame Bonaparte por estar junto daquele que tem a poder todo, chegar-se ele e um do mesmo modo quaisquer que fosse. O seu nome, a sua origem é o seu passado, unicamente porque ela é o satélite do planeta do qual se espera toda a luz. Contudo, sinceramente, talvez Josefina atribui a si uma boa parte desse movimento faz criar Bonaparte que nisso ele presta inapreciáveis serviços. e o que é mais estranho chega a convencer disso. Ele acredita que conquistou os padres ou deveria acreditar que sua mulher ele conquistou os nobres.